Cicada 3301, um dos assuntos mais misteriosos da internet. E talvez uma coisa que você não sabe que ela está chegando ao seu fim. E será que o que vai acontecer? Conheça agora um pouco mais sobre a Cicada 3301 e sua fase final. Então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Antonio Molo e se você é um fodinha, é claro, já vou deixar logo o seu joinha. Pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é Cicada ou não lembra, vamos falar de forma bem resumida, bem breve, né, o que é Cicada 3301. A Cicada 3301 surgiu dia 5 de janeiro de 2012, num site gringo bem famoso chamado Forchan, de onde 85% dos virais do mundo surgem. Um dia qualquer, esse fórum surgiu uma imagem com um enigma. E que os usuários mais inteligentes daquele fórum teria que desvendar aquele enigma. Uma espécie de recrutamento. Muita gente achava que aquilo era uma brincadeira, não passava de uma trollagem. E por ser bastante complexo, muita gente desistiu. Chegou um momento que falou, pô, sei, não é nada. Mas não foi todo mundo que desistiu. Uma galera esparramada aí por todo mundo tentou desvendar o mistério, levou ele a sério e até que conseguiram. Depois de solucionar vários testes, incluindo código MOST e criptografia avançada, eles chegaram em pista que levam a várias dicas em vários livros, alguns livros de Shakespeare. Tudo isso pra poder ainda avançar e solucionar esse mistério. Neste livro, eles encontraram outras dicas que levavam ele pra outra imagem e nessas imagens tinha o que? Coordenadas. E essa parte do mistério termina nas coordenadas, onde as pessoas em vários locais do mundo foram, no mesmo dia, na mesma hora, nessas coordenadas, encontraram os postes, uma árvore, em alguns lugares grudados, o símbolo da cicada e um QR Code. Na teoria, esses códigos QR davam acesso ao verdadeiro site da cicada que ficava dentro da Deep Web. E a galera tinha que acessar o site e os primeiros que acessaram foram recrutados e logo depois o site fechou. Ponto. E esses caras que foram recrutados, ou seja, os primeiros, sumiram. Bom, galera, isso foi um resumão sobre qual foi a primeira fase da cicada. Se você quer assistir, antes de assistir isso aqui, vamos deixar o link na descrição ou clica aqui na tela gigante, onde você quiser, que você vai pro nosso vídeo sobre a cicada, que vamos explicar passo por passo, detalhado, pra você ter noção do como é que é grande essa parada. Bom, galera, o que falamos aqui foi só um resumo pra você entender como começou e tudo isso aconteceu em 2012. Mas a cicada não foi só isso, ela não acaba por aí, não. Em 2013 e 2014, a cicada voltou com seus enigmas na internet, tentando aí recrutar pessoas. E o interessante é que em 2014, ninguém solucionou o enigma. Ou, talvez, publicamente ninguém solucionou, né? Não sabemos ainda. Como esse enigma de 2014 não foi solucionado em 2014, ainda tem muita gente de 2015 tentando solucionar publicamente, porque toda a resolução do enigma é feita num fórum. Então, até hoje, tem gente tentando descobrir. O de 2012, 2013, você vai encontrar tudo se você pesquisar. Agora, em 2014, não tem. E pra quem não sabe, o quarto teste desse ano já foi inicializado e até então ninguém descobriu muita coisa. Parece estar muito mais difícil ainda do que o de 2014. Bom, galera, então vamos analisar a fase final da cicada. Ao decorrer dos testes realizados em 2012, 2013, 2014, foram descobertas várias dicas que diziam que a cicada possuía apenas 4 fases. 2012 começou, então, primeira fase. Em 2013, temos outra fase solucionada. Segunda fase. 2014, mais uma que não foi, né, até então a galera acha que ninguém solucionou. Terceira fase. E esse ano, 2015, temos a última fase, a quarta fase. E de acordo com a teoria, ao finalizar a quarta fase da cicada, eles colocariam em prática o projeto deles. E aí que a porra começa a ficar séria, né, meus amiguinhos? Que porra que vai acontecer? O outro mistério, ou talvez uma previsão que surge, é sobre o número 3301. Alguns acreditam que 3301, como já falamos em outros vídeos, seja apenas uma das organizações que existem, né? A 3301 seria da área tecnológica, área de computação, de internet e tudo mais. Pode existir uma 2201, ou 2301, 2424. É, a gente não sabe, pode existir aquela médica, pode existir aquela... Uma biológica, uma teorista. A gente não sabe. Mas existe uma outra teoria bastante interessante, né, pra quem acredita em simbologia, em números e tudo mais. Vamos lá. 3301. Se somarmos esses três números, que número dá? 7. 7, que é um número bastante importante pra quem acredita aí nessas... Númerologia. Exatamente. E segunda teoria, 7 é o número máximo de membros que a cicada estaria recrutando. Vamos lá. Você lembra do primeiro teste? Várias pessoas descobriram o primeiro teste, foram até lá, mas só foram recrutados os primeiros que entraram no site. Em 2012, três pessoas que estavam envolvidas na solução do mistério, sumiram. Então deduzimos que já foram três. Selecionaram três pessoas. 2013 foi uma fase mais tranquila que a de 2012, então três pessoas também passaram. Em 2014, a terceira fase, ninguém conseguiu solucionar, então temos zero. E a ideia é que em 2015, a quarta fase, pelo menos uma pessoa consiga solucionar e entrar. Então, se a gente pensar, 2012, três. 2013, três. 2014, zero. 2015, um. 3301. Totalizando então, galera, sete membros e formando aí na cronologia o número da cicada. Aí que tá, né? Os caras fizeram realmente uma previsão. Fizeram todo um cálculo, fizeram todo um planejamento. Um teste justamente em 2014 ser mais difícil. E levando em consideração a última fase da cicada, em 2015, aí que entra o famoso John Titor. Antes de tudo, pra quem não sabe, John Titor é uma lenda, é um cara que pode ter existido ou não. Bastante famoso na internet, né? Conhecido como viajante do tempo. O cara que veio do futuro pro passado pra tentar mudar aí alguns acontecimentos do futuro. Alterando assim algumas guerras que poderiam acontecer. E uma das coisas mais famosas deixadas por John Titor é que em 2015, este ano, ia acontecer alguma desgraça, alguma guerra, coisa que poderia acabar aí com um terço da população mundial. E coincidência ou não, o último teste da cicada é esse ano, 2015. E pra quem não sabe, galera, John Titor é um cara que veio do ano de 2036. Antes dele vir pra época atual, ele foi lá pro passado, em 1975, pra buscar um computador, né? Um IBM 5100, pra poder salvar o mundo lá em 2036. E por aquilo que pareça, em 2036 já está confirmado pela NASA um gigante asteroide colidir com a Terra. E esse asteroide é tão grande que pode até mesmo causar um apocalipse. Puta, que pariu. Em 2036. 2036, o ano que o cara veio. Coincidência, talvez. Ou não. Mas espero que até lá a gente consiga tecnologia suficiente pra mudar o rumo desse asteroide, sei lá, né, velho. Já que vocês agora entenderam quais são as teorias da conspiração que rolam em torno dessa última fase da cicada 3301, vamos falar agora sobre um pouco do teste deste ano. Pra quem não sabe, ele já tá no ar há alguns meses. Não é coisa de hoje, não. Já tem alguns mesezinhos que já saiu. E a galera que estuda sobre mistério, enigma, já tá lá, né, tentando decifrar alguma coisa, mas até então eles não chegaram muito longe, não. O site que teria surgido no Artic Web possui somente uma imagem da cicada, um texto e um link que te manda para outra página. A mensagem diz, You journey to ja, maniga. E pode ser traduzido para, sua jornada para já, meu mano. E clicando nesse link que o Daniel falou e indo para uma outra página, encontramos também uma outra mensagem. A mensagem diz, begin PGP, signet message. E logo abaixo está escrito, hash S-H-A-1. E a tradução significaria o início da mensagem assinada em PGP. PGP, pra quem não sabe, é uma programação de criptografia. E depois, S-H-A-1, é um tipo de criptografia projetada pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Ou seja, não é qualquer merda. Agora, se você pensa, é o início da mensagem assinada. Ali já tem alguma coisa. Ou talvez aquela mensagem, sua jornada para já. Quando a gente falou que a galera não foi longe, não é que a galera ficou por aí, não. Conseguiram identificar algumas outras coisas. Através desse site, mexendo no código fonte e tudo mais, eles encontraram ali escondida, criptografada, uma URL que levava para uma imagem toda cinza. O tamanho dessa imagem era 1650 por 1650. E por coincidência ou não, se somar 1650 com 1650, dá 3300. Não dá 3301, mas dá 3300. Nessa imagem teríamos palavras escritas com aquela fonte wingedinha. Uma fonte famosa do Q33NY, do Jesus. Teoria de conspiração. Todo mundo que mancha de teoria de conspiração sabe qual é essa fonte. E se você não conhece, é aquela fonte do Word que funciona só com símbolos. Bom, então os caras pegaram a escrita, escrito nessa fonte, e traduziram para uma fonte qualquer para descobrir o que estava escrito ali. E eles descobriram essa seguinte frase que está aqui na tela, que eu não vou falar para vocês porque eu não sei falar em latim. Que traduzido do latim para o português significa E este é o melhor momento para caçar. É a última palavra. Será que então agora não tem mais enigmas em frases? Porque até então já surgiram três frases. Né? O que você acha? E para quem entende um polo de criptografia dentro da imagem, quem arrastar ela para o desktop e abrir ela como bloco de notas, vai ter lá embaixo uma linha escrito isso. The key is my number e uma sequência de números e letras. Então se você entende de criptografia, pega esse número aqui e tenta aí, sei lá, vê o que você consegue. E juntando com o barulho lá no começo. É, lembra das frases. A última palavra. É a última palavra. Ele fala a última palavra. E antes é o início. É o início da assinatura e depois é a última palavra. É muita coisa, mano. Será que essa vai ser uma cicada mais filosófica? Será que... Barulho de já, né, mano? Os caras filosofam de legal. Algumas pessoas também conseguiram encontrar alguns códigos que levaram a outros arquivos sonoros, com alguns ruídos, barulhos. Parecido um pouco com a rádio VB, né? Com códigos morses. E até mesmo músicas tranquilas. Mas que em certo momento da música tinha... Ou seja, um código morse ligando ali no momento da... Aí o cara vai ter que pegar a partitura da música. Mano, e aí, dão de presente aí pra vocês a cicada 3301-2015. Faz o final. E vamos ver o que tem pra vir aí, né? O que vai acontecer nesse ano. Eu acho maneiro essas palavras. Acho maneiro pra caralho. É, porque você fica inculcado. Eu acho legal também que a galera assiste o vídeo e deixa nos comentários muita coisa assim que... Alguns é viajado, mas alguns tem sentido. Entendeu? Tem, você para e pensa e fala assim, caralho. Realmente, isso aqui faz sentido. O que você acha que vai acontecer com a cicada? Você acha que é uma coisa boa? Você acha que é uma coisa ruim? Vamos esperar pra ver, né, galera? Lembrando que se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ok? Bom, lembrando também que a gente falou sobre a cicada 3301-1. Então vai estar na descrição. E também falamos do John Titor. Vai estar também tudo na descrição. Também na descrição vai estar nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, minha e do Daniel. Aqui em cima, Snapchat também. É. E se clicar aqui do lado, galera. Você vai se inscrever no canal. Exatamente. E aqui em cima tem nosso último. Você saber que a gente falou sobre o invasor de sonhos. Bizman. Bizman. Vale a pena conferir lá. Se você ainda não sobe com ele, você vai sonhar. E pra quem assistiu até o final, não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Vamos espalhar isso aí, esse mistério. Porque eu acho que quanto mais pessoas souberem esse assunto, mais pessoas pensam e mais pessoas tentam descobrir, comentam. E aí... Criam um blog pra falar sobre isso. Exatamente. Isso que é legal. E isso tudo, pessoal. Valeu!